A primeira pergunta veio pelo Tuya, o que é paralelepípedo? A primeira pergunta veio pelo Tuya, o que foi a Revolta de Nica? A Revolta recebeu o nome de Nica porque houve uma dúvida sobre quem vencer a corrida de cavalos que havia acontecido no hipódromo. Nica era o nome do cavalo favorito da população e que havia ganhado a disputa por muito pouco. Contudo, o imperador Justiniano torcia para outro cavalo e declarou que seu cavalo tinha vencido a disputa. Não é que Irene estava certa, realmente foi a vai vai. Vai, vai perguntar a outro. Irene, não quer um cão chupando manga? Vai, vai perguntar a outro. É quando a pessoa tem... A gente quando tem rádio e roteiro diz assim, ei menino. Não, quando a pessoa está com a cara meio ruim, a pessoa diz, vixe Maria, fulano, o irmão e o senhor diz, parece um cão chupando manga, mas eu nunca vi não. Graças a Deus eu nunca vi o cão não, chupando manga é pior ainda. Pois eu já vi o cão chupando manga e lambendo manga. Ele não quer o cão chupando manga. Esse aqui do meu lado. Já que seu filho tem uma lanhal, o que significa a palavra lanhal? É o que, amor? Já que seu filho tem uma lanhal, o que significa a palavra lanhal? Como é, homem? Ele tentou falar, já que seu filho tem uma lanhal, o que significa lanhal? É uma pastilha enrolada no alão, o que significa é lanhal? Foi muito engraçado, mulher. Vai me matar de rir, é. Mais uma que veio pelo Twitter. Irene, o que é onomatopeia? Onomatopeia? Organização das Nações Unidas no meio do mato arrancando pera. Onomatopeia. O ovo. Eu tô mentindo. Na. Ah. E a pergunta a seguir foi o próprio Keké que fez. Quem foi Napoleão Bonaparte? Napoleão Bonaparte. Bonaparte. Não sei não o que ele é, não. Napoleão o que? Bonaparte. Napoleão Bonaparte. Ah, conheci muito. Ele era vizinho lá onde eu morava no Barça Antontão, ele era vizinho meu. Agora ele era Bonaparte dele, na minha não. Corte. Ah, eu conheci ele demais, mano. Napoleão. Parou. Meu pai sempre dizia que ele não era parente meu. Corte. Dona Irene, quem foi Monteiro Lobato? Ah, ele era um escritor. Era. E escreveu o cito do Pica-Pau Amarelo. Que tinha até aquele, o meu nome dos brinquedos, do cito do Pica-Pau Amarelo. Era Sabugo. A senhora gostava do cito do Pica-Pau? Ah, o cito era muito bom. Tinha Sabugo, tinha Dona Benta, do Pinóquio, tinha Repórter. Dona Benta, tinha Chulé, tinha Fiona, Dona Benta, tinha Sabugo, Dona Benta, tinha Dona Benta, Emília, Dona Benta, Simone, Dona Benta, Solange, tinha Dona Benta, Aninha, Dona Benta, Estuartilheiro. Aproveitando, quem foi Estuartilheiro? Dona Benta, eu não sei não. Era um pé de planta. Era um pé de planta que vinha em frente à minha casa, quando eu morava no cito Liro. Quem plantou foi Estuartilheiro. Por isso que o nome era Estuartilheiro. Cito do Pica-Pau Amarelo. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega e pega daqui e pega de lá. A Cuca é malvada e se fica irritada. A Cuca é zangada, cuidado com ela. A Cuca é matreira e se fica zangada. A Cuca é danada, cuidado com ela. Ela! A Cuca é danada, cuidado com ela.